João Carlos, eu soube que você se acidentou, o frágil foi o espírito do bambu. João Carlos, eu soube que você foi o espírito da caixa, dona Nilma, dona Ana Luísa. Bom, olha só, nós estamos no, são 15 filmes, nós vamos entrar hoje no 14º filme. Boa noite, Nilma. Nós vamos falar então sobre os mandamentos. Então as perguntas, tem sempre umas perguntas iniciais, agora, por que os 10 mandamentos tinham um poder tão grande nas sociedades judaicas e cristãs? O que os mandamentos têm em comum com as normas e proibições de outras religiões do mundo? Bom, como geralmente, esses filmes eu tenho, eu tenho eles, mas não tenho colocado esses, são três temporadas, essa que vai do 10 ao 15º, a terceira temporada não tem no Netflix, eu tenho que eu copiei de algum lugar, não sei quem foi o marraque dessa aí. Então, como eu não copiei, você não deve ter visto, então eu vou dar uma palhinha, tentar fazer o mais rápido possível, para não demorar muito, se não, deixa eu ver quantas páginas tem, que eu acho que dá para fazer. 295, 301, deve ter umas 14, 15 páginas, acho que dá para ver, eu acho. Vou fazendo ou cortando algumas coisas, vamos ver. Tem uma regra, diz o Morgan, tem uma regra que eu sigo há muito tempo, sempre falha a verdade. Assim, você não vai ter que lembrar o que disse. E eu nunca fui um bom em mentir. Os hindus pensaram na mesma regra há mais de 3 mil anos. Satiá, a honestidade, fica ao lado da não violência. E de não roubar, e de várias outras leis sagradas para os hindus. Judeus e cristãos têm os 10 mandamentos, como servem das regras espirituais para a vida. Os muçulmanos também as possuem no Corão Sagrado. A ligação que essas regras possuem com Deus, dá a elas poder sobre bilhões e bilhões de pessoas. Mas nós vivemos em uma era de esclarecimento guiada pela ciência e pela razão. Será que nós ainda precisamos de leis sagradas? Ele começa a fazer assim como se fosse um... Ele vai mostrando alguns trechos, que são os trechos que ele vai tratar no interior desse artigo. Ele fala, estou viajando pelo mundo para compreender o poder que as antigas regras têm sobre nós. Aí alguém fala, dois mil anos depois, uma criança de seis anos que sai e vai ler, pode ler isso. Aí ele, meu Deus, eu vou ver pessoas santas que seguem as leis sagradas ao extremo. Aí a pessoa fala, eles não querem matar nenhum inseto ou micro-organismo. E vê o que acontece quando se vai contra as regras divinas. Eu vou explorar o castigo divino. Aí uma pessoa diz assim, algumas pessoas escaparam, outras morreram no local. Eu vou conhecer um homem que seguiu os mandamentos de Deus para perdoar o assassino do filho. Aí nós nos abraçamos como pai e filho. Bom, esse foi o entroito, né? Aí o modo começa. Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Pessoas que tentam viver lado a lado precisam de uma lei comum. Por mais confusa que essa cidade possa estar hoje, sobre as quais Jerusalém foi erguida, os dez mandamentos para ver essa antiga lei, eu vou me encontrar com Pininashor, uma arqueóloga da autoridade de antiguidade de Israel. Estou copiando uma coisa aqui que eu me lembrei, para não esquecer. A autoridade de antiguidade de Israel, lá dos antigos fragmentos de textos conhecidos como Os Pergaminhos do Mar Gordo, ela me ofereceu uma rara oportunidade, um encontro particular com a peça mais importante da coleção dela. A cópia mais antiga já conhecida dos Dez Mandamentos. E é impressionante, porque isso é feito em pele de animal, né? E esse negócio, para durar, depende das condições, né? Não pode ser ter muita umidade, deve ser um clima bem seco, né? Então é assim. Você vai ver intacta, né? Durante dois mil anos, já pensou? E aí a pessoa está falando, olha, já estive em Quimirão, onde os pergaminhos do Mar Gordo foram encontrados. Mas esta é a primeira vez que vejo os próprios pergaminhos. Você tem muita sorte, porque nem todo mundo tem uma chance de ver os pergaminhos de perto. Ele fala, os pergaminhos do Mar Gordo são a versão mais completa e antiga das escrituras hebraicas. Eles foram encontrados em 1947, em cavernas secas, no Quimirão, perto do Mar Gordo. É incrível que o que está escrito aqui tenha sobrevivido por tanto tempo. Foi escrito em pergaminho que é pele de animal. E sim, é um milagre que tenha sobrevivido. Talvez porque as condições da caverna eram ótimas. E o que nós estamos tentando nessa câmara é recriar isso. Sim, é recriar isso. Essas condições. Então, ele vai... Eu posso adiantar um pouquinho aqui, porque lá pelas tantas, a pessoa diz assim, mas deve ser difícil. Isso que nada, uma criança, até uma criança pode ler isso, desde que saiba hebraico. O cara, só basta isso, basta isso só. Poderia ler esses pergaminhos. E ali, então, citar uma cópia dos Dez Mandamentos. Então, o tema de hoje são os mandamentos. Então, os Dez Mandamentos, em particular, faz parte da temática. Bom, ele fica assim, bem extasiado de ver aquilo. Então, ele vai perguntar o seguinte, se existe alguma diferença entre os mandamentos e outros códigos das tribos de Oriente Médio. ele fala assim, o que é muito importante aqui nos pergaminhos é que os Dez Mandamentos, na verdade, tem duas seções. Uma seção se refere a Deus e a outra se refere aos seres humanos. Os primeiros quatro mandamentos estabeleceram regras para como se comportar quanto a Deus. os outros seis, não. Como não ter nenhum outro Deus e observar o Sabá, os últimos seis são relacionados a assuntos humanos, como é, proibindo o assassinato, o roubo, a traição, entendeu? Não matarás, não confessarás, não dar o próximo, não é isso? Nós não estamos lidando apenas com ideias, estamos lidando com a vida real. Ele fala a pergunta, quando a lei é religiosa por natureza, qual o lado prático disso? Como isso se manifesta? Aí o rapaz dá a explicação, ame o próximo com a si mesmo, está escrito. Mas se você não o ama, não vai só contra ele, esse próximo, vai contra Deus, que deu a ordem. Você tem que cuidar deles, porque Deus criou o todo. Então, essa pergunta que ele faz, qual o lado prático disso? É que tem que cumprir uma determinação. Bom, aí ele faz o... Olha, os Dóis Mandamentos tiveram uma influência incrível em grandes partes do mundo. Ele diz, sim, você acha que eles influenciaram outras religiões? Quer dizer, no caso, além da judaica cristã, ele... Não temos como imaginar a história dos seres humanos sem esses dez mandamentos, especificamente. Porque você não deve matar alguém? Porque você deve manter a moralidade? Todas essas tradições foram muito inspiradas pelos dez mandamentos e muitos seres humanos que pertencem a outras civilizações. Ele está respondendo, sim. Ele tem uma hora que ele fala assim, é mesmo incrível que uma lista de faça e não faça, escrita em pergaminho há milhares de anos, tenha influenciado tanto o mundo. Mas isso provavelmente aconteceu porque os dez mandamentos não são apenas uma lista de faça ou não faça. Eles inspiraram os judeus a ter um bom relacionamento, não apenas com Deus, mas com famílias e vizinhos. Aí volta àquela temática do livro que a gente está falando. É a soma, não o zero. É ganhar, ganhar. Os dois lados ganham tendo esse tipo de comportamento. não importa a sua fé, é isso que cria uma sociedade longa e duradoura. Bom, aí ele fala assim, ele aí vai para um vilarejo lá no Vietnã do Norte, porque ele quer compreender como é que ele segue a determinadas leis não escritas do mundo espiritual. mandamentos lá de cima. Então, ele foi na casa de uma pessoa e teve um teto, aquelas coisas todas, e quem era a pessoa que recebia essas mensagens era uma senhora de 94 anos. Era a chamã da vila. E ela ia realizar naquela ocasião uma cerimônia de profecia para falar com os espíritos. Então, tem todo o ritual eles têm ideias assim que os espíritos habitam em tudo, que também nós temos essa ideia de que todas as coisas têm espírito, né? Então, se você se comportar mal, atrai maus espíritos. Comportar bem, atrai bem os espíritos. Isso assim. Então, ela começou com, a vovó, ela começou com o ritual xamânico, né? com Deus do céu, torre do rio, ela foi pedindo a todo mundo, pessoas mortas, tal, estão chamando todas de volta para cá. E ele fez isso aí com, por isso nós temos a água, o fogo, eles usam os elementos, né? Os principais. Então, a ideia é encher a sala de espíritos. Então, é bom, a gente cobre o rosto para se concentrar na conexão com o mundo espiritual, ela começa a conversar com os deuses, e, bom, aí, eu, 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 de repente, ela começa, ela, no fundo, ela expulsa, ela tem uma forma de agir, que eles, ela mata um porco, né? Para, como se fosse reparar o erro que aquela comunidade estaria fazendo. E esse é um presente que dá para os espíritos pedindo que eles ajudem as pessoas da vida. Bom, terminado o sacrifício, agora a xamã precisa realizar um último passo, que é convencer os bons espíritos e aceitar a oferta. Bom, e, e aí, a cerimônia acabou, ele foi conversar com a vovó, né? Mas a vovó, assim, ri mais do que, do que realmente fala alguma coisa, né? Joga uns ossos numa direção, tem todo um ritual dessa... E ele agradeceu, né? Por ela ter ajudado a compreender a sociedade dela, né? E ela dá uma pulseira da sorte para ele, bota no braço dele e tal, ele amarra aquela, uma corda vermelha em cada um dos pulsos, isso deve ajudar a manter o equilíbrio com os espíritos, a ficar no caminho certo, né? e, bom, aí, ele foi para o, foi para um cemitério em Lexcom, no Kentucky, 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 né? E, foi uma coisa bem interessante isso aqui. eu acho que é melhor até o... mostrar como é que é que é isso aí, que é emocionante essa situação aqui, o camarada cumpre um mandamento, difícil, mas assim, eu queria... eu queria dizer pessoalmente o quanto todos estamos gratos por você tirar esse tempo para nos atender. Aí esse senhor respondeu, ah, senhor, é mútuo, sabe, é mútuo, sabe? Eu soube que passou por uma tragédia na sua família, pode me contar sobre isso? Sim, senhor, há três anos, infelizmente, nosso amado filho, Salahudim, foi assassinado. Esse doutor, esse senhor, que se chama Gidimult, ele admite uma academia islâmica. Ele morava aqui com a esposa e seis filhos. Em 2015, o segundo filho mais novo do doutor Gidimult, que é o Salahudim, pagava a faculdade como entregador de pizza. Aí ele, o doutor Salahudim, que é o islamita, disse assim, sim, senhor. Porque ele pediu, conte que lembra o que aconteceu naquela hora. naquela noite. Ele disse, sim, senhor. Eu liguei para a Salahudim e ele disse, pai, vou entregar uma pizza. Aí eu ligo para você depois. E ele disse, Inshallah. foi a última coisa que eu ouvi dele. deixar lá, quer dizer o seguinte, queira a Deus, não é? É a mesma coisa que a gente fala assim, se Deus quiser. Está certo? É queira a Deus, ele falou, não é queira a Deus. Então, em poucas horas, depois ele tinha mais uma pizza para entregar. Salahudim foi um condomínio no subúrbio da cidade. Na verdade, o pai dele conta, a encomenda não era para ser dele, era para uma moça entregar, mas ela ficou com medo. Então, Salahudim foi voluntário. Aí o morro, não é? falando. Quando ele se aproximava da porta, foi atacado, roubado, esfaqueado até a morte. A polícia descobriu quem foi, aí o islamista falou do pai, né? Sim. E ele foi pego, aí o morro conta a história, que a treia, Alexander, Relfort, junto com dois cumpres, armaram um plano para roubar o entregador de pizza. Salahudim se tornou o alvo deles. Relfort foi considerado culpado pela participação de uma homicídia. O doutor de Timote, o pai, né? Concordou com o acordo que impediu que Relfort recebesse a pena de morte. Mas foi o que aconteceu na audiência de sentença que chamou a atenção na mídia. Vamos ver o que foi. O pai falando. Eu não culpo você pelo crime que cometeu. Não. Eu não culpo você. Eu não estou com raiva de você. Eu estou muito, muito triste por você. Por você ter que passar por essa situação. Eu sinto muito, o rapaz falando, não, que o matou. Eu sinto muito pelo que aconteceu naquele dia. E aí o pai continuando. Ele sentia muito remorso, me pediu desculpa. Eu senti que ele estava querendo um pouco de carinho, um pouco de conforto. Foi por isso e quando eu abracei, eu disse, eu morro, mas espera um pouco. O senhor o abraçou? Sim, senhor. Nos abraçamos com o pai e filho. E eu sinto como se fossem da mesma família. E eu falei para ele, ah, meu filho, eu já perdoei você. Você tem uma nova vida pela frente. Encontra uma mudança e se torne uma boa pessoa. essa foi a minha mensagem para ele. E a juíza que estava fazendo o processo, disse assim, este é um bom momento, ela está chorando, este é um bom momento para um recesso. Obrigado. E foi embora. Aí o Morgan, de onde você tirou, eu não sei, essa misericórdia para isso? Ele é o assassino do seu filho e você o perdoou? E ele falando, seu primo, não foi fácil. Mas foi por causa da charrada da nossa profunda crença na unidade de Deus. A charrada, diz o Morgan explicando, a charrada é o primeiro e o maior dos cinco pilares do Islã. Não tem os dez mandamentos? Tem os cinco pilares do Islã. Essas regras fundamentais são a fundação da fé muçulmana. A charrada diz que não existe nenhum Deus além de Alá e que Maomé é o seu mensageiro. Aí o Morgan, e como isso se manifesta no dia a dia? Como Deus criou todos nós, nós temos que ser bons com todos e misericordiosos com aqueles que mais nos ferem. Assim, poderemos receber um perdão de Alá. Percebeu? O tipo de mandamento que ele está cumprindo? Que é o tema do nosso encontro aqui hoje. Então, o Morgan falando assim, igual Jesus e o sermão da montanha, isso? Perdoa teu inimigo? Sim, senhor. E houve um momento na tragédia monumental da morte de Saludim que te deu um pouco de conforto? Sim, senhor. Na hora da morte, o Irlã enfatiza que você deve tirar um momento para dizer Ya, Ya-la-ra, Ya-la-ra, com o dedo erguido. Na noite do assassinato, tinha uma testemunha que observou o corpo de Salahudim se apoiar contra uma parede e o dedo dele estava assim. Ela percebeu que ele era muçulmano por causa do jeito que ele levantou o dedo. Isso significa que ele recitou a charrada. Em momentos de tristeza, Deus me mandou essa notícia para confortar a mim e a todos os meus filhos. Aí o Morgan, muito, muito obrigado. Ele, muito obrigado. Que o senhor tenha muita paz e bênção. E aí, ele comenta a situação, mas vamos para, ele vai para agora Katmandu, lá no Nepal. Ele vai querer viver uma cerimônia religiosa conhecida como puja. Quer dizer, a puja demonstra o caminho da virtude. Então, tem que cumprir esse mandamento, o caminho da virtude. A água simboliza a limpeza das impurezas espirituais e o fogo ilumina, destruindo a escuridão da ilusão. Não combate da ilusão e das impurezas, através do fogo, através da água. Aí, eles oferecem, estão oferecendo alimentos, como arroz, amêndoas, né? Mas, isso significa um sacrifício? O cara fala, não violência significa que todo jainista é vegetariano. Todo jainista é vegetariano. Lembra? Jainismo, psiquismo, hinduísmo, budismo, a religião é da Índia. Ela está falando. Então, todo ser humano, e o que eu falo assim, um pouco sempre representa a mente do crente despertando. Aí, a pessoa se entrevistar, está dizendo, todo ser humano, por ser ignorante, é triste. mas, quando recebe o conhecimento correto, a conduta correta, o caráter correto, então, eles se tornam como um deus. Esse é o nosso objetivo. Ninguém precisa ser morto neste planeta, por isso, devemos passar o bom conhecimento. Amor, eu estou curioso para saber qual conhecimento eu acredito que vai levar até a iluminação e a paz universal. Bom, a religião se chama jainismo, e eu estou falando com você, e o seu nome é Jain. Isso é uma coincidência? Ele fala, não, Jain é um sobrenome muito comum para as pessoas que praticam jainismo. Ele vem de Gina, que quer dizer que conquistou todas as suas paixões. Basicamente, são aquelas que se conquistaram. Então, moram. Assim como os budistas jainistas, procuram a libertação do ciclo do nascimento e da morte, que é a reencarnação. Jinas são pessoas que alcançaram essa libertação, que não precisavam reencarnar. Então, se o rapaz está falando, então os Jinas fizeram cinco grandes votos. Verdade, verdade, não violência, não acumulação, celibato e não roubar. Todo jainista espera se tornar como o Jinas, segue esse caminho, olha os mandamentos. Então, são cinco votos. Existe algum mais importante que os outros? É comum o jainista de hoje descrever a religião com a prática mais fundamental, que é o ahimsa. Ahimsa, quer dizer, não violência. É o caso do 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 Gandhi, hein? É o caso do Gandhi. Segui o jainismo. Vão parar e ter misericórdia de todos os seres do universo. Todos. e como podem viver assim? Eles praticam a não violência sendo vegetarianos. Eles nunca provaram carne, ovos nem frutos do mar. Comer tubérculo também é um tipo de violência, porque quando você mata a raiz da planta, mata a planta toda. Eu corro. Outro exemplo da prática da não violência é que os monjos e freiras ficam varrendo o chão com uma vassoura de penas de pavão para não matarem nenhum inseto. É o órgão. Entendi. E quanto à respiração? Existe coisa que frutua no ar. Existe, como vocês fazem, verdade? Existe uma seita que coloca máscaras sobre a boca. Eles não querem nem respirar um micro-organismo sem querer. É o órgão. Alguns joanistas geralmente no fim da vida levam volta à não violência a ponto de parar de comer qualquer coisa. e assim acabam morrendo. Seria injusto chamar isso de um pouco de extremista? Eu prefiro a expressão exemplo supremo de não violência. A remece ou não violência leva a uma coexistência pacífica, mas a aceitação das diferentes fés e práticas, algo aceito por grande líder com Mahatma Gandhi e Mahatma Gandhi por sua vez influenciou o doutor Martin Luther King dos Estados Unidos e também o Nelson Mandela na África do Sul. Eu sei que você fez uma pergunta e você vê que é a pena do pavão. Não pode arrancar outro bêbado por causa da raiz. É a pena do pavão sendo uma vassoura ou não corre. Eu arranco outro e espero que o pavão morrer. não sei como é que é esse problema. Aí o Morgan. Então o mundo precisa de mais de animo, com certeza. Aí o cara falou tudo, com certeza, não violência é necessária. Pai na terra, paz na terra. Bom, ele aí foi para a Itália, Nápoles. Todo mundo sabe que aquele é o vulcão ativo, né? Lá ainda continua, fica a sombra daquele vulcão ativo, que é o Monte Vesúvia, né? O Vesúvia entrou em erupção em 79 d.C. e foi aquela matança de morrer o gente aberta, né? E aí, para você ter uma ideia, o gás, principalmente o gás muito quente, estava a 200 graus quando chegou a Pompeia. Ele levanta, vai lá em cima, aí a pessoa pensa assim, ah, aquilo ali eu vou poder sair correndo, não sei o quê, mas depois quando desce, meu amigo, vai arrastando e aí se vê muita pessoa tentando se proteger e ficou tudo tudo, não é mumificado, não é a palavra, tudo petrificado, ficou tudo petrificado, né? Aí ele mostra várias coisas dessa petrificação, né? Aí a pergunta que o Moga faz no final das contas, estou tentando mais rápido, ele, como interpretaram que tudo aconteceu aqui? disso. Aí, nós, o rapaz respondendo, nós não sabemos se eles culparam ou não os deuses, mas os deuses eram muito importantes para eles. Se você entrar numa casa, vai ver um sacrário para os deuses. Aí eles foram no sacrário lá, ver os cavações, tal, e lá mostrava que antes adoravam os lares, que eram os deuses familiares, para os antigos, os deuses estavam aqui na casa, estavam ali na rua, eles estavam em todo lugar, né? Eles, então, nas casas sacrificavam coisas como ovos e um pouco de farinha, deixavam ali para o Deus, para o Deus comer, tal, fazendo troca, né? Para ter segurança das coisas. Então, o que estavam dizendo, por que os deuses estavam punidos por que não protegeram, né? Aí o rapaz, o rapaz, o rapaz, não é rapaz, né? Ele diz assim, eles não tinham a ideia da erupção como castigo divino. Aí outra coisa. Eles não tinham um Deus raivoso que se você não adorasse ia destruir sua cidade. Eles tinham muitos deuses e estavam bem mais interessados em pensar. Eu ofendi este Deus em particular? Mercúrio está chateado comigo, é por isso que não estou tendo lucro este ano. Aí ele fala assim, os deuses romanos não ligavam para a conduta moral. Não havia regras divinas a serem violadas. O único jeito de merecer a fúria deles era sendo mesquinho com os presentes. Entendeu? É outra visão. Então, Então, porque para judaico-cristão tem Sodoma e Gomorra. Deus destruiu aquilo tudo, entendeu? Era um Deus vingativo, era um Deus furioso, não é diferente. Então, não era por falha moral, por essas coisas, não. Bom, não tem nada de combinar as autotérias, não combinarás a casa do teu próximo, não furtarás, não tem nada dessa situação. Aí ele foi para o Afeganistão. Ele lembrou aí o que o Talibã ordenou que as maiores estátuas de Buda no mundo, que o pessoal conhece, foram destruídas. A motivação, qual foi? A proibição islâmica de não ter idolatria. Mandamento. Está certo? Baseada no segundo mandamento da lei judaica. Não ter idolatria. A maioria dos muçulmanos condenou o tal exato como extremos intolerantes a outras férias. Mas a destruição em massa de íconos religiosos já aconteceu antes. E quem fez isso foram os cristãos. O conflito surgiu aqui em Istambul, na Turquia, há 1.300 anos. Aí vem uma jornalista que foi visitar a Santa Sofia. E todo mundo sabe que a Santa Sofia antes não era muçulmana, era cristã. A gente que foi lá e a gente viu que eles passaram por cima de coisas, não destruíram as imagens das coisas, mas passaram por cima tentando e tal. Porque a Igreja de Santa Sofia foi construída no ano de 537 pelo Imperador Justino. Bom, aí tem várias coisas aqui, tinha o Cristo no centro, também tinha a Virgem Maria, tinha o João Batista, tinha tudo, era uma representação. E eles cumpriram o segundo mandamento, quer dizer, não farás para ti nenhum ídolo. E mandou para o Paulo, né? Bom, aí, eu acho que a gente pode dar uma encerrada da seguinte maneira, né? Nós ainda precisamos de leis sagradas? Morro a pergunta. Nas mãos de fanáticos, eles podem levar a julgamentos morais e conflitos. Mas também pode nos apontar a direção correta a um caminho que valoriza a paz acima de todo o resto, como aconteceu naquele caso do Salomão. uma vida de harmonia com os outros e de perdão aos piores erros. Eu acho que as leis divinas estão tão encrustadas em nós que estão aqui para ficar. A pergunta é, como vamos usá-los? Para dividir e rebaixar? Ou como uma lembrança de que devemos honrar e respeitar uns aos outros? E de que temos que cuidar desse incrível mundo em que vivemos? Deu uma apanhada em geral do que foi esse filme sobre os mandamentos. O penúltimo. O último nós vamos fazer não sei quando. Aí encerra essa questão. Os trechos que... Eu vou pegar só um trecho para não ficar muito nervioso, né? Da coisa que até a gente já viu. Um trecho que fala assim, eles praticam a não violência sendo vegetarianos. Eles nunca provaram carne, ovos, nem frutos do mar, comer tudo berro. E vai... Todo aquele trecho que eu falei, lembra? Mas eles são vegetarianos? Não, eles são vegetarianos. E não comem tubérculos? É. E tubérculos não é vegetal? Não é em pi? Não. Não é vegetal, eles não consideram. O que eles consideram vegetal? Tudo que não for que mate, né? Porque a ideia é essa que você tirando o tubérculo que está próximo da raiz, é uma raiz, né? Aí você mata o resto. Mas é como uma cenoura. Não, porque se você não tiver tirado... tem que ter um tubérculo, tem que quebrar, né? Tem que quebrar. Tem que quebrar. A raiz. Bom, aí eu tirei um trechinho da Bíblia do século XXI, que é o volume 3, Constituição Corporal a Desenvolvido, e aí o item é o corpo espiritual composto por alma, mente e espírito. Aí eu vou pegar a questão do espírito e trato da individualidade e personalidade. Aí vocês vão ver, ó. O Bíblia está falando. Sim, existe um estreito relacionamento espiritual. Por exemplo, alguns japoneses gostam de luta e guerra, mas outros não. Entre os japoneses há a linhagem chinesa e a linhagem coreana. Lembra? Os tensons e os isumos. Ou seja, o Susanao, né? Não é o isononês. Não é o amaterassomicâmbio, não é o irmão, né? E hoje em dia, eu acredito que seja essa tal da Igreja Mundial do Messias e que seja a Igreja Messênica Mundial. Um lado do tensons, chinês, e o outro do lado, por isso que é cristão. Bom, a pura raça e a mato não gostam de guerra. Eu odeio até mesmo ver armas. Eu fico doente apenas olhando para elas. O ambiente também afeta as características de uma pessoa, especialmente a comida. A maioria dos indianos são vegetarianos. Mesmo o senhor não falando, né? Além disso, eles bebem muito leite, então eles se tornam muito passivos e tranquilos. Os vegetarianos são muito gentis, comedores de carne são muito mais agressivos. Há uma clara diferença entre uma pessoa que vende peixe e uma que vende vegetais. O peixeiro é mais em ângulo, agressivo. E um comerciante vegetais é mais gentil e tranquilo. Certo? E com isso a gente encerra, né? Estou dando uma espiada aqui para ver o que o pessoal quer saber. Quero... Amanhã, amanhã, a gente tem um... Você está escrito aí. Eu tenho que sair do amanhã. É. Eu botei uma listagem de 10... Amanhã é Medina, Girá e Malmé. Isso eu peço a vocês que amanhã vai dar mais de um pouco de uma hora, porque eu quis fazer da seguinte maneira. Eu... O nascimento do Alcorão, a maior parte dele, ou pelo menos o começo dele e tal, uma boa parte do começo e tal, foi em Meca. Então, ali foi o lado mais profético de Malmé. Não é que o Malmé deixou de ser profeta, não é que foi isso. E nem deixou de fazer continuar o Alcorão. Mas, em Medina é que ele foi mais o político, mais o guerreiro, Onde que se instaurou a Girá, né? E aí eu quero fazer assim como o Alcorão está para a Meca, assim como Medina está para a Malmé. Entendeu? Essa jogada que eu tentei fazer. Mas aí fica um pouco maior. Mas eu acho que é melhor. E eu vou fazer esses... Depois, na segunda-feira, se não me engano, é a questão das curiosidades, eu acho que a palavra também é muito interessante. Não deixar de ver, porque é um dos livros daqueles que falaram ali, fazer assim, um daqueles livros ali, que faz parte do... Eu acho que é da comunidade BCNico Universal. Tem a impressão que é, não sei. e aí eu pretendo fazer nessa semana que vem, praticamente fazer todo dia de maneira que eu encerre. Você vê, o Chimo já vai encerrar, para 14 ou para 15, né? Essa daí, que eu falei um pouco da curiosidade, que seria da apresentação, da introdução às apresentações do ensinamento do Messia e Messia, sobre fontes e organizações messiânicas, eu já estou lá, que eu acho que só está faltando, vai ficar faltando uns dois ou três. Aí, eu acabo também. Essa da evolução de Deus, eu já indo para lá, para o... amanhã, amanhã eu já acabo a questão do muçulmano, do islamismo. Então, eu fico faltando três encontros que eu vou tentar fazer na semana que vem, vai ser bravo, na semana que vem eu vou passar a régua. Aí, eu faço duas para ver o Deus global e a última, realmente, que é para botar os trechos dos ensinamentos, assim como eu fiz nos filmes, eu vou fazer no livro. Entendeu? A pergunta que a pessoa pode me fazer é o seguinte, mas por que você está correndo tanto? Porque o João vai, embora se acidentou aí o João, mas acho que não está tendo problema, ele entrou aí, a fotografia que ele mandou, ele vai ser que está na cama de hospital, está com pontos na cabeça, pontos no nariz, entendeu? O espírito da caixa baixou em cima dele, cara. Então, eu acredito que ele, esse site já está. E aí, a gente, vamos criar aquela situação, vamos criar um mundo à parte nosso para, realmente, promover, provocar uma formação, realmente, para as pessoas. Eu tenho uma certa esperança, porque hoje em dia, assim, demora uns 30 anos para você fazer alguma coisa, vingar aquela coisa. É preciso criar massa crítica. Não tem massa crítica, não tem gente que lê, cara. O brasileiro, quer uma informação? O brasileiro lê dois livros por ano. sabe que um deles, sabe qual é? É escolar. Garoto lendo o livro escolar. E assim mesmo, não termina o livro. É, cara, não é que pode. Não tem cultura nenhuma, cara. E mesmo, olha com a ideia, mesmo que a gente quer mudar essa cultura materialista para uma cultura espiritualista. Porra, mas o cara nem tem cultura de nada, quer dizer. Quando eu falo cultura de nada, ele pode estar vivenciando as coisas dos outros, mas ele mesmo não sabe de nada, entendeu? Então a gente tem que plantar essa cultura materialista para botar, como eu estou fazendo agora para essa evolução desse livro, Evolução de Deus, por exemplo. Foi a mesma coisa com o homo sapiens. O que é que eu faço? Fiz o livro todo do ponto de vista desse cara é materialista, é agnóstico, o cara. Então o que acontece? Depois que tem uma cultura materialista de ver a evolução de Deus, olhando mais o aspecto do contexto social, entendeu? Aí que foram escrevendo. Aí eu posso começar a botar trecho de minha instrução, porque aí eu boto uma cultura espiritualista em cima da cultura materialista, mas em cima do nada, entendeu? Então por isso que eu estou correndo, porque aí a gente vai fechar. Eu não quero muita gente, não. Eu quero gente que queira alguma coisa. Quem não quer nada, quer só de vez em quando ficar olhando, isso não adianta nada. Eu quero gente que quer ser formado. Eu quero gente que diga assim, cara, eu não sei nada, eu quero saber isso tudo. Eu quero me comprometer com isso, entendeu? O cara não quer compromisso de nada, não sei se ele pensa que sabe, se ele não sabe, também não se importa com nada. para que ficar com esse pessoal? Deixa esse pessoal quieto. Esse pessoal deve ser torcedor do América, entendeu? Né, João? Deve ser torcedor do América esse pessoal. Entendeu? Não aspira a ganhar nada, campeonato nenhum, entendeu? É assim, fica a vida toda. Daqui a pouco está igual o Fluminense também, que não ganha mais típico, agora só fica doido para ver se não cai. cai logo o problema, cai logo, mas deixa o saco. Eu falo que está tudo normal. Está tudo normal, irmão? Não, está bom. Está bom? Então amanhã nós nos vemos no mesmo bate horário, tá? Um abraço a todos. Até logo.